Eu derrubei a lua Para que não vivesse no escuro Eu tirei toda espuma do mar Mas você não vê Eu até mudei de coração Para acompanhar suas batidas Trouxe até um rio à sua porta Meu mundo se virou, você nem viu Já não tenho mais estima Minha vida entreguei na mão da tua vida E o que quer de mim? O que espera de mim? Se eu te dei tudo Quanto por santo alegria Se eu sempre fazia tudo o que pedia Eu vivo aos seus pés Você vem me ver E segue vazio O que quer de mim? O que espera? Eu perdi a dignidade Calando cada som para te dar paz Me machuquei Quando eu quis te defender Eu brigo por você Você nem vê Você nem vê Já não tenho mais estima Já não tenho mais estima Minha vida entreguei na mão da tua vida E o que quer de mim? O que espera de mim? Se eu te dei tudo Eu te dei tudo Essa é a minha forma de amar Eu te dei tudo Nem aos seus pés Eu sou bem melhor Não tenho mais para dar Já não tenho mais estima Minha vida entreguei nas mãos da tua vida E o que quer de mim? O que espera de mim? Se eu te dei tudo Quanto custa tua alegria? Se eu sempre fazia tudo o que pedia Eu vivo aos seus pés Você nem vê E segue vazio O que quer de mim? O que espera de mim? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto